. Meu irmão, na moral, esses dias estava lá de boassa, pensei, porra, fudeu. Deu nada para comer em casa, cheio da larica, acabei de fumar um bagulho, porra, foda. E aí, me vê a ideia, por que não comer terra? Porra, meu irmão, coloquei a terra na moral, na panela, esquentei em 100 graus. Meu irmão, joguei uma água, tasquei um leite e falei, agora vai. Meu irmão, mandei para dentro a água com leite e com terra. Irmão, a brisa que bateu a milhão, parceiro. Moleque. Como é que aquele bagulho parecia um petigador, parceiro. Eu vou te dar um petigador. 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 Eu vou te dar um petigador.